Oi pessoal, aqui é a Ajuda do Novo Literário e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o movimento Valorize Booktube. Não sei se todo mundo viu o que tá rolando esse movimento, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link pro vídeo do Vitor, do Geek Freak, que efetivamente começou o movimento junto com outros booktubers colocando um vídeo no canal dele discutindo essa questão da importância e da valorização dos produtores de conteúdo pra internet. Eu resolvi me posicionar sobre esse assunto porque eu sou uma produtora de conteúdo pra internet e que trabalha somente com isso. No começo do ano eu contei pra vocês, em todas as redes sociais inclusive, que eu iria trabalhar somente com o canal, exclusivamente com o canal, com o blog, com as redes sociais. Como vocês devem imaginar, isso não é uma coisa tão simples quanto parece. Algumas pessoas acham que é muito simples, mas a gente investe muito mesmo, muito do nosso tempo, do nosso esforço e até mesmo investimos financeiramente no canal, no blog, nas redes sociais. O que não é uma coisa tão fácil de se fazer quando você não tem um retorno financeiro certo. O nosso retorno é instável, incerto. Então isso é uma coisa com a qual eu tive que lidar e com a qual eu lido até hoje, né. Portanto hoje o blog e o canal não são mais hobbies pra mim. Eu dependo disso financeiramente, assim como todo mundo eu preciso pagar contas, eu preciso sobreviver disso. E por isso que eu preciso que ele gere algum retorno financeiro pra que eu possa continuar me dedicando somente a isso. De outra forma, eu não teria conseguido conciliar a minha vida anterior, digamos assim, o meu trabalho anterior com o trabalho que eu faço no blog hoje. Com certeza não seria a mesma coisa, não teria esse compromisso, não teria prazos comigo mesma com os vídeos do canal. Seria uma coisa muito mais solta, sem tanto compromisso, como é o trabalho que eu tenho desenvolvido hoje em dia, que é um trabalho muito mais sério, muito mais comprometido com o público. Mas vamos entender então esse movimento Valorize o Booktube. Eu conheço as pessoas que idealizaram esse movimento e eu acho extremamente importante, como produtora de conteúdo, me posicionar quanto a isso e compartilhar as minhas opiniões com vocês. Esse movimento foi criado pra valorizar o Booktube como um produtor de conteúdo literário que faz um trabalho que é relevante, que é importante pro mercado editorial e isso é um fato. Nós somos importantes e o nosso trabalho importa, assim como o trabalho de qualquer outro blogueiro ou youtuber de qualquer outro nicho. Tendo isso em vista, eu vejo que esse movimento, ele propõe que o próprio youtuber possa refletir sobre o seu trabalho, sobre o seu tempo de leitura, seu tempo de reflexão do conteúdo, seu tempo de pesquisa, seu tempo de roteiro, gravação, edição, publicação, divulgação e tudo mais que envolve uma produção de conteúdo. E baseando-se nisso, ele possa pensar e refletir consigo mesmo. Quanto vale o meu trabalho? Eu vejo que essa que é a proposta do movimento, que o próprio produtor de conteúdo possa analisar o seu trabalho e pensar quanto que vale. Vale o valor de capa de um livro mais frete? Vale o retorno financeiro certo? Vale, sei lá, um outro tipo de parceria? Então é pra que você mesmo analise o quanto que vale o seu tempo, porque a gente sabe que não é pouco. Às vezes a gente gasta 10 horas, tipo um dia inteiro, pra produzir um conteúdo legal e mesmo assim aquilo fica reverberando muito tempo depois e a gente ainda continua tendo trabalho com aquilo. Então no meu ponto de vista, o próprio blogueiro ou booktuber que vai decidir isso aí. E as pessoas têm que colocar na cabeça que esse movimento não é um ataque a editoras, a gente não vai colocar fogo nas editoras e que é que tudo acabe, que eles não mandem mais livros de graça, de graça, para os parceiros, né? E muito pelo contrário, na verdade. A gente tá querendo valorizar o nosso trabalho pra que tanto as editoras, os autores, as empresas possam nos visualizar como pessoas que também trabalham com produção de conteúdo. E esse também não é de forma nenhuma um ataque às pessoas, né? Os blogueiros e booktubers que queiram trabalhar com permuta. Permuta já é uma coisa que rola há muito tempo e vai continuar rolando eternamente, ao meu ver. Tanto no nosso nicho quanto em vários outros, as pessoas vão continuar enviando livros ou materiais ou produtos, o que quer que seja, em troca de divulgação. E isso fica meio que a critério do blogueiro ou do booktuber se ele vai se comprometer a divulgar aquilo ou não. Se vai ser uma coisa mais assim, eu divulgo se eu quiser, se eu achar legal. Esse tipo de parceria é uma parceria super viável e que muita gente faz e que até eu mesma faço quando eu tenho vontade de fazer. E eu acho que é super válida, ninguém tá atacando esse tipo de parceria. Na minha opinião, se a parceria, seja permuta ou seja publi editorial, o que for, se estiver legal pras duas partes, gente, não tem problema algum e ninguém está criticando isso. Se você tem um canal ou um blog ou, sei lá, um book Instagram e você queira continuar tendo parcerias e recebendo livros em troca da sua divulgação com ou sem prazo, enfim, dentro das condições que você achar legal, eu acho que não tem problema nenhum nesse tipo de parceria. O que a gente tá dizendo é que tem muito produtor de conteúdo pra internet que não sabe o seu valor. O valor não no sentido monetário, financeiro, no sentido de importância mesmo, dentro do seu nicho. E por conta disso, acaba cedendo pra parcerias que são tanto abusivas, que cobram muitas coisas, que querem ter uma relação quase como de trabalho, mesmo profissional, sendo que eles não estão pagando por isso, eles estão apenas te dando um produto. E daí é como eu falei, se tá tudo bem pra você, beleza. Mas tem gente que acha que é assim mesmo, que não existe outra forma de você ter uma parceria mais saudável, que não necessariamente precisa ser assim. Existem muitas parcerias com editoras, com empresas, que são muito legais, que são super legais pra você, pro seu canal, que não te colocam essa pressão e que não te obrigam a fazer coisas, te pedem prazos. Desde quando essa hashtag foi ao ar, eu já ouvi diversos casos, já vieram contar pra mim coisas que acontecem, que eu não fazia ideia dentro de parcerias, que são consideradas legais. Então é importante a gente falar sobre esse assunto pra que, de repente, algumas pessoas que não estão percebendo essa situação, essa relação complicada, possam, então, refletir a respeito disso. Agora, o que não pode acontecer é vir gente querer dizer que canal e blog tem que ser um hobby, necessariamente. O que não é verdade, gente. Uma coisa que é um hobby pode muito bem ser uma profissão, assim como diversas áreas, como, por exemplo, fotografia. A pessoa pode ter o hobby da fotografia, pode fotografar, sei lá, de fim de semana, na hora que ela quiser, do jeito que ela quiser, ou ela pode se profissionalizar e trabalhar com isso como um profissional da área. E por incrível que pareça, eu participei de um evento recentemente onde eu dei um exemplo parecido com esse, porém utilizando dança, e tinha uma pessoa na plateia que se identificou e disse que acontecia exatamente isso com ela. Ela era professora de dança e as pessoas ficavam perguntando, mas e aí, além de dançar, além de dar aula, o que você faz de verdade, assim, da vida? Ou seja, muita gente trata a profissão dela como se não fosse realmente uma profissão. E é. O fato de a profissão da pessoa ser uma coisa legal, que de repente pode ter começado como um hobby, não significa que essa coisa não possa se tornar algo profissional. Eu sei que eu tô indo um pouquinho longe dessa discussão, mas é só pra exemplificar mesmo pra vocês como tá errada essa visão de que blog e canal só pode ser hobby. Outra coisa que eu vejo por aí que é muito preocupante é a quantidade de canais e blogs que querem criar o seu conteúdo baseado em parcerias. acham que só tendo parcerias é que o canal ou o blog vai andar pra frente ou que isso é sinônimo de sucesso. E acham que ter parceria é ganhar livro de graça, é encher a sua estante. E a gente sabe que não é assim, porque junto com esses livros vem uma certa responsabilidade, uma certa cobrança. Alguns desses canais e blogs acabam se vendo sobrecarregados com montanhas de livros pra ler, cheios de prazo, e lendo por obrigação. O que acaba tornando o próprio hábito da leitura uma coisa maçante e chata. E aí eu vejo pessoas preocupadas, dizendo que com esse movimento, as editoras vão acabar fechando com blogs e canais grandes, não vão fechar com os blogs e canais pequenos. Eles vão deixar de ganhar livros com esse movimento. E pera lá, né, gente? As editoras e empresas nunca vão deixar de fazer permuta, elas nunca vão deixar de mandar produtos quando elas conseguem ter um retorno de divulgação gratuito com aquilo. Eles já pagam mídias, assim, já compram com jornais, revistas, outdoors, até mesmo com vários booktubers que já fazem isso. Então isso já está acontecendo. O fato disso já acontecer não impede que as editoras e empresas continuem fazendo permuta com vários blogs e canais que eles desejarem. Pra eles não é tão custoso, assim, como muita gente acha, sabe? Não aguento ver aqueles argumentos também de que, ai, coitadinhas das editoras, as editoras não têm como ficar pagando publicidade, elas não têm dinheiro como as outras indústrias têm pra investir nisso. Por favor, gente, a gente não está procurando ficar milionário. As editoras gastam sim dinheiro com marketing, com publicidade, elas já têm uma cota pra gastar com isso. E, às vezes, elas até gastam com coisas que não são tão efetivas quanto, por exemplo, um livro aparecendo em vários canais literários. Eu acho que isso traz muito mais movimento. Sem falar que nós temos um público que já gosta de ler, que vem ao nosso canal por espontânea vontade procurar um conteúdo relacionado a isso. A gente fala diretamente com esse público. Não estamos aqui falando também que a editora tem que, obrigatoriamente, pagar, senão você não vai fazer nada. A gente está sendo bem abrangente aqui e falando também sobre as condições de parceria que elas têm oferecido. Você é que tem que definir as condições com as quais você aceita trabalhar. Trabalhar, gente. Porque seja permuta ou publicidade e mesmo que você faça isso como um hobby, queira você ou não, já está rolando aí uma relaçãozinha profissional com a qual você tem que lidar. Também não existe essa de ah, os canais grandes só estão pensando neles. Pensar desse jeito é ser muito pessimista, né? É achar que você nunca vai ter um canal grande, que você nunca vai chegar lá e que nunca vai rolar de fechar publicidade no seu canal. E isso sim, pra mim, é pensar pequeno. E também não existe essa coisa de ah, o booktuber grande não indica o booktuber pequeno. Tem muita panelinha, essa comunidade é muito desunida. A gente sabe que assim como é essa comunidade dentro do YouTube é na vida, gente. As pessoas têm que parar de depender do outro e achar que as coisas só vão funcionar, só vão fluir, só vai obter algum sucesso dentro do YouTube se você tiver alguém grande te indicando. É lógico que isso ajuda, mas não necessariamente é isso que vai alavancar o seu canal. A gente tem mais é que ser mais otimista, trabalhar o nosso conteúdo pra que ele seja mais relevante e persistir. Porque na vida a gente não chega lá nas pessoas que estão bem sucedidas nas suas carreiras, nas suas profissões e pede pra elas pra nos indicar assim, né, ô fulano, será que você podia me indicar aí uns trabalhos, uns negócios? Não é assim, né gente? E por mais que a comunidade booktube não seja lá das mais unidas e me diga lá qual que é, ainda assim, esse movimento tem que ser encarado como uma coisa positiva pra comunidade, pra todos os produtores de conteúdo. Porque é uma reflexão do nosso trabalho, de como nós somos vistos, de como nós somos levados em consideração, seja como hobby ou profissionalmente, porque até como hobby, se você tá preocupado aí com uma parceria com a editora, já rola aí uma relaçãozinha profissional na qual é interessante você refletir a respeito. desculpa se eu falei um monte de coisa aleatória aqui com vocês, mas é porque esse assunto, ele é um assunto muito extenso e tem muitas vertentes, muitas coisas pra gente discutir que não vão caber todas aqui nesse vídeo, com certeza. Mas eu queria muito expor minha opinião aqui pra vocês. E sendo muito sincera, essa valorização que a gente busca, ela não vai surgir do externo pra gente. As editoras e empresas não vão nos valorizar assim do nada. Infelizmente, é assim que funciona, a gente tem que se valorizar primeiro. As empresas e editoras não vão acordar um dia pensando, ó, acho que eu vou investir um dinheiro aqui nesse canal. Ó, acho que eu vou fazer uns termos, umas condições melhores nessa parceria aqui. Essa valorização tem que vir da gente primeiro. A gente tem que se posicionar quanto ao nosso trabalho primeiro, pra que depois a gente espere que as outras empresas e marcas e editoras, enfim, nos enxerguem, nos reconheçam. Eu sei que esse pensamento todo é um pouco utópico, mas ele tem que começar de alguma forma e na verdade ele já começou há muito tempo. Muitas pessoas já refletem a respeito disso e muitas pessoas já têm uma prática de parcerias como a que eu tenho que é muito mais flexível que realmente pra mim é satisfatória. Então esse movimento é meio que pra abrir os olhos de muita gente que ainda está passando por situações que não deveria passar. Eu espero muito que esse vídeo não tenha ficado muito longo mas que eu tenha conseguido fazer vocês entenderem um pouco a minha visão com relação ao movimento. E se vocês tiverem alguma coisa pra acrescentar, alguma coisa pra comentar a respeito disso, deixem nos comentários ou conversem comigo nas redes sociais, gravem um vídeo também a respeito do assunto porque quanto mais a gente fizer, melhor pra que a gente divulgue essa informação. Então é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou não se esqueça de deixar um curtir aqui embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijão e até lá.